Vamos ali dar a passada da cavalaria aí, o Passinho Rechalho. Aí, estamos aqui no Passaraná aqui, onde vai acontecer a grande vaqueada. Olha o Damião aí. Olha o Damião aí. Estamos aqui com o diretor aqui, gerente-geral de Alexandre Pinta. É isso aí, moçada. Se quiser correr boi-bom, pista boa, venha para Paranatama. Paraná está de portas abertas, esperando todos os amigos, vaqueiros, chefe de equipe, tratadores. Quem quiser venha correr uma boiada diferente, numa pista boa, assistência 100%. Está tudo pronto, Damião? Está tudo pronto aqui, está só esperando o vaque chegar. Estamos prontos, o gato já está pronto. Para chegar, estamos aqui. A diferença, viu? No punho ele é preparado. Chegando, aqui já tem tudo, né Damião? Assistência, água, tem tudo. Assistência, água, tudo. Aqui o outro, Damião. Show. Olhe! Olhe. Olha aí, arrumaram até um picabauzinho novo aí, ó o cabelo dele. É o peixinho na lama. É o peixinho na lama, é? De causa do Paraná, meu filho? Olha o pistona, viu? Aí, ó. Uma medida.